O governo brasileiro afirmou que a Venezuela descumpriu acordos que garantiam um processo eleitoral transparente no país. O Ministério das Relações Exteriores diz que acompanha com expectativa e preocupação o desenrolar do pleito na Venezuela. A correspondente Luciana Tadeu tem os detalhes na reportagem, inclusive a dura e provocativa resposta venezuelana. O prazo para as inscrições de candidatos nas eleições presidenciais da Venezuela venceu a meia-noite desta terça. Mas Corina Iores, representante opositora indicada para concorrer no lugar de Maria Corina Machado, não conseguiu se inscrever no sistema eleitoral. A líder opositora disse em coletiva que o governo de Nicolás Maduro escolheu os candidatos que poderiam participar do pleito, marcado para 28 de julho. Machado, que não pode ocupar cargos públicos por 15 anos, diz que a candidata do bloco opositor continua sendo Corina Iores. O Brasil manifestou, pela primeira vez, acompanhar com preocupação o desenrolar do processo eleitoral venezuelano. Disse que o impedimento da candidatura de Iores, que não é alvo de nenhuma decisão judicial, não é compatível com o acordo de Barbados e que a impossibilidade de que ela se candidate não foi, até o momento, explicada oficialmente. O acordo de Barbados, assinado no final do ano passado entre o governo de Nicolás Maduro e o bloco opositor Plataforma Unitária, determinou que devem haver garantias eleitorais para o pleito presidencial deste ano. As negociações foram mediadas pela Noruega e facilitadas por outros países, como o Brasil. Em resposta, o Ministério das Relações Exteriores da Venezuela afirmou que o comunicado redigido pela Chancelaria Brasileira é cinzento e intervencionista e que parece ditado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. Também afirmou que os comentários do texto são carregados de profundo desconhecimento e ignorância sobre a realidade política na Venezuela. Dois partidos opositores tentaram inscrever Iores sem sucesso. Diante do problema, o partido opositor Um Novo Tempo registrou Manuel Rosales, atual governador do estado de Zúlia, como candidato. Histórico opositor do chavismo, Rosales apoiou o golpe contra o falecido presidente Hugo Chaves em 2002, concorreu à presidência contra ele em 2006 e diz ter sido perseguido politicamente com acusações de enriquecimento ilícito que o levaram a sair do país e depois ser preso. Já a mesa da Unidade Democrática, outro partido que tentava inscrever Corina Iores, disse que conseguiu uma prorrogação do prazo para inscrever candidatos e que, para garantir o exercício dos direitos políticos da organização, registrou provisoriamente seu presidente, Edmundo Gonçalves Urrutia, até que consigam substituí-lo por Iores. Luciana Tadeu, de Buenos Aires, para a CNN Brasil. Lourival Santana, até que ponto este governo, o governo Lula, vai manter essas críticas à Venezuela? Críticas muito brandas, né, Márcio? Uma linguagem diplomática, suave, falando em expectativas e preocupações em relação ao fato de o acordo de Barbados não ter sido cumprido, como se ele só não tivesse sido cumprido agora com a negativa da inscrição da Corina Iores. O acordo não foi cumprido quando não foi retirada a ineligibilidade da Maria Corina Machado, porque o acordo diz claramente que não poderia haver restrições às figuras da oposição para que elas pudessem concorrer a esse pleito. E a Maria Corina Machado é simplesmente a candidata eleita pela Plataforma Unitária Democrática, que é a coalizão de oposição, que se uniu exatamente para ter uma única candidata. Mesmo assim, a Maria Corina Machado aceitou inscrever uma outra pessoa, a professora de Filosofia e de Ciência Política, Corina Iores, cuja inscrição, e aí como diz o Itamaraty, nada pairava contra ela, também nada paira contra Maria Corina Machado, a não ser as interferências do chavismo no sistema de justiça venezuelano. Mas nada pairava contra ela, nem sequer por parte desse sistema corrupto de justiça controlado pelo chavismo, e ela não pôde se inscrever. Quanto ao Manoel Rosales, que conseguiu se inscrever, há muito tempo que ele faz uma oposição consentida do regime chavista. Ele não é um opositor de verdade. Ele tem sido governador de Súlia, um dos principais estados da Venezuela, exatamente com autorização do chavismo, para cumprir esse papel que ele vai fazer agora, de dar um lustre, um verniz de legitimidade para uma eleição totalmente fraudulenta. Obrigado, Lorival Santana.